O Brasil que eu quero, eu quero um Brasil mais 50 O Brasil que eu quero, eu quero um Brasil mais 50 O Brasil que eu quero, eu quero um Brasil mais 50 O Brasil que eu quero, eu quero um Brasil mais 50 O Brasil que eu quero, eu quero um Brasil mais 50 O Brasil que eu quero, eu quero um Brasil mais 50 O Brasil que eu quero, eu quero um Brasil mais 50